Boas pessoal, tudo bem com vocês? Seja todo mundo bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do TJ. Já vai deixando aqui o teu like e subscrevendo o canal, assinando as notificações para não perder vídeos aqui no canal. Falando isso, estará ajudando demais a me ajudar a fortalecer aqui no crescimento aqui do canal, ok? Muito obrigado pelo feedback do vídeo anterior que a gente gravou sobre cantadas que os jogadores brasileiros deram em entrevistadores e tudo mais aí. Então, quem ainda não viu, eu vou estar a deixar aqui nos cards ou aqui na descrição do vídeo. No vídeo de hoje eu vou me trazer aqui invenções brasileiras que mudaram o mundo. Eu sei dizer que no Brasil foi inventado o avião e foi inventado também a máquina de escrever pelo um padre, se não do dinheiro. Mas tem mais invenções que eu ainda não conheço que vamos conhecer juntamente, juntos aqui neste vídeo. Se você já sabia sobre algumas dessas invenções que estarão aqui neste vídeo aqui, mano, comenta aqui. Vamos lá trocar aquela ideia aqui nos comentários para me tornar esse vídeo um bocado mais interativo. Pelo menos vocês saírem desse vídeo aqui com a cabeça enchendo, pesando um lado de tanto conhecimento, ok? Mas antes disso, pessoal, quero vos recomendar um canal aqui do meu amigo Ailton CPS. Ele que está com vários vídeos interessantes, vários conteúdos interessantes pela internet aí que eu também estou adorando. Já assisti vários vídeos, quase todos os vídeos dele eu já assisti. Então, quem puder dar aquela fortalecida e comentar que veio por mim, vai lá assistir. Então, eu gosto do canal dele porque ele já viajou para bastante parte do mundo, já viajou para bastantes países. Ele coloca isso no canal dele e para quem gosta muito de vídeos de viagem, conhecer lugares, assim, então, aconselho, ou seja, acompanhar o vídeo dele. Inclusive, ele também está com curiosidade de vir conhecer Moçambique, o meu país, e ele vai estar vindo para Moçambique. Então, acredito que ele vai gravar esse momento aí e vai colocar no canal. Para você não perder esses momentos aí que ele vai estar colocando no canal dele, subscreva-se no canal dele, ajuda ele a pegar aquela marca de mil inscritos, mil inscritos, mil inscritos. Ele está com 705 inscritos, então vamos ajudar ele a pegar aquela marca dos mil inscritos, ok? Bora lá, vamos lá. Vai dar aquela fortalecida lá. Bora lá ver aquilo aí, invenções brasileiras que mudaram o mundo. Let's get it. Vamos ver isso aqui. Fala, galera. Tudo bem com vocês? O Brasil está cheio de gente criativa e bem disposta a inventar coisas para melhorar o nosso dia a dia. É, isso que eu tenho que concordar. Tenho que concordar que no Brasil está cheio de gente criativa, mano. Tem um vídeo que eu gravei sobre gambiaras brasileiras. Eu rachei o bico, mano. Eu rachei, rachei, porque muita gente estava fazendo umas gambiaras aí que eu tipo... Eu falei, nossa, mano, será a nossa realmente precisa estudar o brasileiro? Teve um cara que estava passando reboque no carro, mano. O cara literalmente rebocou o carro, mano. Você é louco. Então as invenções brasileiras têm que entrar nessa lista aí. Bora lá. Isso já acontece há muito tempo, viu? Boa parte das coisas que a gente usou todo dia foram inventadas por brasileiros. Você duvida? Então dá só uma olhada. O aparelho Bina, que é aquele sistema identificador de chamadas que se popularizou lá nos anos 90, veio daqui mesmo. Caraca. Mas a história por trás dessa invenção nunca existe, na verdade. Depois de passar anos buscando os royalties pelo uso do serviço em aparelhos celulares pelas operadoras de telefonia, Nélio José Nicolai acabou falecendo em novembro de 2017 sem conseguir os seus direitos. A Bina foi inventada em 1977, enquanto o engenheiro elétrico trabalhava na Telebrasília. O objetivo do inventor era reduzir o número de trotes recebidos. Caraca, eu sabia dessa não. Reprodutor de áudio. O Alckmin era bem desfilado. Mas ao contrário do que você deve imaginar, o aparelho não foi o primeiro reprodutor de áudio portátil do mundo. Caraca, eu me lembro que no ano 2007, 2008, 2010, nesses anos assim, eu queria muito ter um desses rádios aí que você colocava a cassete que escutava a música. Mano, eu chorei tanto. No dia das crianças eu disse, mano, preciso pedir para minha mãe me comprar um desses. Como minha mãe não tinha tantas condições assim, depois da perda do meu pai e tudo mais. Então, foi meio difícil de lá comprar. Daí, apareceu um tio aí cheio da grana. Aí eu pedi um desses aí e me deu. Você acredita que nem fiquei com ele nem uma semana, porque já no terceiro dia já tinha dado defeito. E eu nem sabia mexer na coisa. Abri e estraguei a coisa. Aconteceu a mesma coisa quando eu comprei o meu primeiro cega, mano. Já nem fiquei com ele uma semana. Estragou-se logo a parte de carregar. Eu tenho um azar quando eu tenho coisas que eu quero muito mesmo, do coração assim. Acaba por se estragar. Então, ah, acabei não querendo. Mas eu queria muito um desses assim. Não sabia que era invenção brasileira, pô. Antes dos populares dispositivos da Sony, que tocavam as fitas cassetes, Andrés Pavel criou o Stereo Belt em 1972, que executava a mesma função. Andrés nasceu na Alemanha+, foi criado no Brasil, desembarcando por aqui quando tinha apenas 6 anos de idade. Segundo o inventor, o Stereo Belt foi criado para adicionar trilha sonora à vida real. Cinema 3D. Eu particularmente nunca usei tanto cinema 3D. ...brasileira. Sebastião Comparato nasceu na Itália, mas também se criou aqui no Brasil. O inventor criou o cinema 3D ainda em 1934, desenvolvendo dois projetores que foram apresentados na cidade do Rio de Janeiro. Muitas outras ideias de cinema 3D foram desenvolvidas em outros lugares do mundo, até de fato a tecnologia se concretizar e passar-se a algo real. Infelizmente, Sebastião não teve as suas invenções reconhecidas enquanto estava vivo. Máquina de escrever. Muito antes do Microsoft Word, os textos eram ditados em uma máquina de escrever. A máquina em si foi lançada no mercado pelos norte-americanos, mas quem criou mesmo a parada foi o padre Francisco João de Azevedo, lá em meados de 1861, em Recife. Caraca! Na máquina taquígrafa, a invenção contava só com 16 teclas, e quando eram combinadas, geravam outros sinais gráficos. A máquina de Francisco era de madeira e foi feita à mão, com a ajuda de uma lixa e um canivete. Bem maravilhoso esse padre, né? Esse sim era bravo. Chuveiro elétrico, taí a explicação do porquê que os brasileiros gostam muito de tomar banho, pô. O chuveiro foi inventado no Brasil, por isso que os brasileiros gostam muito de tomar banho e zoam os europeus que não tomam bastante banho. Taí a explicação. Inventados em 1872, mas como ainda não tinha eletricidade na cidade, Naquela época, o povo precisava dar um jeitinho para esquentar a água, tipo no sol ou no fogão à lenha. Mas em 1927, Francisco Canhos Navarro, que morava no interior de São Paulo, mais precisamente na cidade de Jaú, conseguiu fazer o chuveiro funcionar com energia elétrica. Ele foi responsável pelo primeiro chuveiro completamente automático, e ainda fez questão de criar as chaves para alterar a temperatura conforme o clima da cidade. Infelizmente, Chico não é reconhecido pela invenção, porque comeu bola e quando decidiu patentear, em 1943, outras empresas já tinham chegado na frente. Urna eletrônica. É muito difícil acreditar que muitos países ainda não usam a urna eletrônica nas votações. É, a gente não usa, o meu país particularmente não usa. A gente usa o voto impresso, que tu chega lá com a caneta, já tem a caneta lá, marca o X no candidato, no partido que tu queres, e depositas lá na urna do geral, né? Daí eles vão vendo o quê? Vão fazer a cotação manualmente, não fazem tipo como no Brasil, que é eletrônico e tudo. Eu não sei, deixem nos comentários qual é mais fácil de burlar, né? Ali no papelzinho ou de escu mesmo. Mas o que muita gente também não sabe é que por aqui a primeira eleição informatizada aconteceu em 1996, com o sistema entrando em funcionamento no Brasil no ano 2000, depois de anos de desenvolvimento. A grande vantagem da urna eletrônica é a rapidez na apuração dos votos e a redução da possibilidade de fraude. O inventor por trás dessa urna eletrônica foi Carlos Prudêncio, que é morador da cidade de Brusque, em Santa Catarina. Painel eletrônico. Sabe aquela placa eletrônica que os árbitros seguram durante os jogos de futebol, mostrando quantos minutos faltam para acabar a partida ou indicando a troca de um jogador? Então, ela também foi inventada por um brasileiro. Carlos Eduardo Lamboglia patenteou... Essa nunca eu ia saber. Caraca! Objeto feito de poliuretano e do tamanho de uma bola de tênis é alimentado por um motor elétrico e conectado ao coração natural. Ô, louco! Facebook eu sabia, eu saberia. Só que o cara do Facebook comprou todos os direitos do brasileiro, o brasileiro vendeu tudo aí e disse, ó, toma aí. Mas por que o cara terá lucrado até hoje, pô, em vez de vender? Deveria ter ficado também com as ações do Facebook também. Rede social, né? Bom, quem viu, a gente já dá um spoiler e conta que o Eduardo Saverin é o brasileiro cofundador do Facebook. O cara era colega de faculdade de Mark Zuckerberg e participou dos primeiros anos de vida da rede social mais popular do mundo. Ele foi um dos primeiros investidores do negócio e também cuidava da parte financeira da empresa. Depois de uns anos e algumas tretas, Saverin precisou acionar Justiça para ter seu nome recolocado como cofundador do Facebook. A maioria das histórias de invenções passam por uma competição de quem criou o quê primeiro e muitas vezes falta prova o suficiente para definir quem realmente foi o inventor oficial de cada projeto. Mas o que importa é que a gente sabe que muito brasileiro vem se envolvendo em projetos bem bacanas desde sempre, né? E aí, você lembra de mais alguma invenção que é Made in Brasil? Então conta para a gente aqui nos comentários que a gente volta a se falar no próximo Top Tech. Beijo! É basicamente isso, pessoal. Deixem nos comentários aqui. Fiquei meio triste porque lá não falou do Sandro Durmão, o pai da aviação e tudo mais aí. Não sei porquê que os caras não citaram aí. Mas ok. Deixem nos comentários, deixem a sua opinião sobre o assunto. Se você sabia ou não sabia de algumas invenções brasileiras aqui. Eu particularmente me surpreendi. Não sabia do painel eletrônico usado nos jogos. Não saberia nunca. Por mim, na cabeça, eu ia achar que são europeus. Isso me fez pensar que quais são as invenções que os africanos já fizeram. Ou uma vez assim. Vou tentar pesquisar e trazer um vídeo sobre aqui, ok? Deixem nos comentários aí. Não esqueça de seguir o canal do meu amigo Ailton CPS, mano. Vai lá, dar aquela fortalecida mais uma vez. Estou deixando o vídeo do canal dele aqui para vocês. Vão lá dar aquela fortalecida e comentar em qualquer vídeo aí que veio pelo TJ, mano. Vamos fazer o cara pegar mil inscritos aí antes de agosto. Depois, antes de terminar agosto, né? Então, vamos dar aquela fortalecida e humana aí, por favor, pessoal, ok? Estamos juntos, é nós. Até a próxima. Beijo. Tchau.